Familiares, amigos de infância e dos tempos de jogador, lamentaram uma morte prematura de Gaúcho. Para Paulo Nunes, Gaúcho foi bem mais que um amigo, foi o irmão, que lhe estendeu a mão quando ele mais precisou. Cuidou praticamente de mim, lá no Rio de Janeiro, quando eu comecei no profissional do Flamengo com 18 anos, convivia na casa dele, junto com seus amigos, com a família. Então, assim, o sofrimento é forte, porque foi uma coisa muito rápida, inesperada, mas que Deus o tenha. Ele sempre gostou das coisas positivas, das coisas boas da vida, aprendi muita coisa com ele. A esposa, a atriz Inês Galvão, disse que Gaúcho cumpriu bem o seu papel, como esposo, pai, jogador de futebol. O que ele veio cumprir, ele cumpriu muito bem, que é trazer alegria para todo mundo, que foi fazer as torcidas muito felizes, que foi cumprir a missão dele como jogador, que ele cumpriu muito bem. Todos os papéis que o Gaúcho interpretou na vida aqui na terra, ele cumpriu muito bem. De pai, de marido, de jogador, de amigo. Como jogador, Gaúcho atuou em grandes clubes do país e até no exterior. A camisa do Flamengo foi a que ele mais brilhou, conquistando títulos e marcando gols importantes. Por ironia do destino, foi contra o time do coração, o Flamengo, atuando pelo Palmeiras, a partida mais marcante da carreira dele. O jogo aconteceu pelo Brasileirão de 1988. Depois do empate no tempo normal em 1x1, a decisão do ponto extra foi para os pênaltis. Como o Palmeiras havia queimado as três substituições e o goleiro Zete se machucou, Gaúcho foi para o gol. E foi aí que ele começou a ser o cara do jogo. O atacante defendeu duas cobranças e ainda deixou o dele, dando a vitória ao Palmeiras. Oito anos mais tarde, Gaúcho aposentava chuteiras. O último clube da carreira foi o Anápolis.